E aí, meus amigos, o Lula foi dar uma viajadinha pela Europa e uma parte dos analistas, carentes, de PT, rapidinho, vieram com tudo. Oh, olha ele sendo recebido pelo Macron com honras de chefe de Estado. Oh, olha ele sendo elogiado pelo socialista e amigos apateiro, aplaudido no parlamento europeu. E aí, por último, veio o Lula dando uma entrevista para duas jornalistas em que ele elogia o ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, e o compara com a Angela Merkel. Vejam vocês, se ela ficou tanto tempo no poder, por que ele não pode? Disse o Lula. Esse é o tipo de raciocínio, esse é o tipo de juízo de moral política do Lula. Ele naturaliza, percebam, a semelhança de uma democrata alemã, Angela Merkel, com mais um ditadorzinho socialista de quinta categoria, este Ortega. E aí, uma das jornalistas que entrevistava, bem atilada, respondeu, olha, a única diferença é que Angela Merkel nunca mandou prender seus opositores. Apenas isso. Uma democrata alemã, de um lado, e um aspirante a ditador da América Central. A comparação entre incomparáveis e aquele velho flerte do Lula e do PT com essas ditaduras socialistas da América Latina, e esses socialistas nauseabundos da história recente do mundo, tipo Hugo Chávez, os Castros, agora esse Nicolás Maduro na Venezuela, Rafael Corrêa, Evo Morales, dentre outros. E com quase todos eles, é bom lembrar, os governos do PT fizeram negócios, seja via BNDES, via Petrobras, no caso da Nicarágua, via Eletrobras, depois acabou até suspendendo. Ontem mesmo, grupos de oposição denunciaram a prisão de Edgar Perrales, ex-embaixador da Nicarágua na OEA, que é crítico do Ortega. Mandou prender, de novo, subiu para 41 o número de opositores do governo, detidos desde maio, ampliando o movimento de repressão, mesmo após a suspeitíssima reeleição de Ortega. Então é isso, esses são os fatos. Bajulação a ditador, desde que seja socialista. Sempre foi assim, faz décadas que é assim. Defender ditador não pode ser boa propaganda para um país como o nosso, por mais que um ou outro também goste disso lá fora. E essas coisas precisam ser ditas assim, até com alguma crueza a mais de linguagem, como estou fazendo hoje. Esse é o papel do jornalismo de opinião. Senão tudo fica parecendo cor-de-rosa, as narrativas se impõem, as versões acabam ficando acima dos fatos. Até amanhã e vamos com fé.